Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, que Deus abençoe cada dia a vida de vocês. Minhas lindonas, estou aqui gravando mais um vídeo aqui para o canal, se você não é inscrito, eu convido você a vir se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho, comentar aí bastante, meninas, qualquer dúvida, qualquer nome de plantinhas que eu não souber aí, que pode colocar para mim, meninas, eu vou amar saber o nome das plantinhas. E compartilha aí com seus amigos, meus amores. Vamos para o vlog de hoje, meninas? Vamos lá? Eu passei todas essas roupas, estava aqui passando roupa, né? Mostrei para vocês aí no vídeo, né, meninas? Eu lavando umas duas vezes roupa, né? Aí ali está as peças íntimas, aqui estão os panos de prato e os paninhos de limpeza que a minha filhinha pequena passou. Ela não está aqui porque ela não gosta de aparecer, meninas. Nenhuma das minhas filhas não gostaria de aparecer. Então, nenhuma das minhas filhas, né, que eu tenho três filhas, vocês sabem aí, né? Uma casada e a minha moça e a minha pitutinha, minha rapinha do tacho. E vocês nunca vêem aqui no meu canal, meninas. Minha sogra, meu sogro, minha mãe e meu pai, por quê? Minha mãe, meu pai e meu sogro já faleceram. E minha sogra, ela tem um probleminha nas pernas, ela não anda para longe, gente. Ela só anda dentro de casa com o pauzinho, né? Com aquele, a bengalinha. Então, ela não anda. E minha vó que me criou, né, que quando minha mãe faleceu, eu fiquei com minha vó, ela também não anda de jeito nenhum. Então, por isso que ela não aparece aqui nos meus vídeos, meninas, porque elas não andam, né, para longe. Minha sogra, minha sogra, minha avó, ela é prostada, né? Ela só sai do lugar quando as pessoas tiram ela, então. Mas ela é lúcida, sabe de tudo. Minha sogra, minha avó, ela sabe de tudo. Minha avó parece que tem 96 anos. Minha sogra parece que tem 80 e, não sei se é 86, 84, não sei bem a idade. Mas elas são lúcidas, sabe de tudo, viu? Minha sogra ainda vai para a igreja, que é pertinho lá, né? A igreja que eu já botei aí no canal mostrando para vocês, fazendo as placas, né? E ela vai para a igreja, minha sogra. Minha sograinha Amém. Ó meninas, limpei tudo aqui, ó, a cabeceira. Ó meninas, como é que eu fiz, né? Quando eu fui fazer mais o meu marido, né? Nós fizemos assim, ó, essa parte, né? É uma madeira, ó. Deixamos sem, sem colocar, né? Eu captonei ali, ó, todinho, ó. Aí eu fui pender os pezinhos, ó, de preto, né? Pra combinar com a cama da minha filha. Fizemos aqui, eu quis arredondado, né? Eu não quis quadrada. Aí aqui, ó, aqui na cama é preto, então eu fiz os pezinhos pretos. Aí ficou assim, meninas, a cabeceira. Tem aqui no canal, se você não viu como foi, nós fizemos essa cabeceira, captonei. Vai lá olhar os vídeos. Meninas, que vocês vão ver tudinho, bem direitinho. Tá, meus amores? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 de Jesus. Aí, quando eu terminar que eu vou tirar o meu tanquinho. Aí, aqui, meninas, ó. Tá a máquina aqui, ó. Meninas, ela é ótima. Ótima, meninas. Eu gosto demais dela. Porque eu gosto dela que ela não tem aquela aquela gaveta, né? Aquela gaveta ela suja muito. E essa daqui, ó. Esse coisinho aqui é mais fácil de limpar. Você tira e limpa com a escovinha. E é ótimo. Tá aqui o tapete. E ela limpa bastante. Não tem muito barulho. E é assim, meninas. Tá aqui, ó. Botei num modo de limpeza. Né? Que essa máquina tem uma função de limpeza. De pano de limpeza. Aí, eu botei no pano de limpeza pra ver se fica mais limpinho. Aí, eu coloquei aqui no dois, porque é pouco. Aí, dá com o zinco pra lavar depois. Meninas, tiram aqui a roupa. Tá vendo? Os lençóis de cama. E aqui, já estendi os tapetes, ó. esses tapetes que eu lavei, ó. Dois da sala, esse que tá no quarto das minhas filhas, e o outro que tá no meu quarto. Tchau, tchau. 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 Estou aqui, meninas, limpando, né? Terminei já. Aqui está o paninho que está secando e aqui está o balde. Ó, meninas, limpei tudo aqui, limpei ali também, né? Lá onde tem minhas plantinhas, comigo ninguém pode. Limpei tudo isso aqui, ó. Aqui a preguiçosa eu tirei, meninas, para lavar o tecido, né? E tem que passar um verniz aqui. Quando eu for passar nas minhas portas, eu vou mostrar aí e mostrar para vocês. Ó, meninas, aqui ficou uma baguncinha arrumada, né? Tentei tirar, tirei todas aquelas coisas, tralha que estava em cima, pendurada aí no open, né? Nas coisas de armar as redes. Aí ficou só aqui minha máquina, que eu ainda vou ver o que eu faço, mandar arrumar ela aí. Ficou a caixa de som do meu esposo, lá vai, do meu conheço, do meu genro. E ali ficou a mesinha que eu trabalho, né? Faço os trabalhinhos aí para vocês, replantando. Ali ficou meus adubos e aquele caixote que é cheio de tubo, para o meu marido colocar os tubos dele de colocar legume, né? Aí ficou um saquinho de carvão lá. Aquele saquinho que está branco, ó, que vai ser azul, é um gesso com cimento que eu vou tampar o buraco lá da cozinha, menino. Do lado que meu marido quebrou lá, né? E esse tubo grandão, ó, meu marido vendeu. A mulher vai vir buscar esse tubo aqui, ó, de colocar legume. E aquela cerâmica é para me fazer um vaso. Ali tem as plantações do meu marido. Ficou assim, meninas, limpinho, né? Menos bagunça, que eu vou tentar não deixar ele colocar tanta bagunça, nem eu colocar também, né? Porque não é só coisa dele, é minha também. Aqui é onde ele bota as coisas de trabalho dele, né? Não fazer ainda um quarto fora de casa, porque o quarto lá já está assim lotado. Tá tudo assim, meninas, limpo. Tudo limpinho, maravilhoso, ó. Tudo limpinho aqui, ó. Minhas plantinhas do lado do outro, banco de sentar ali. Eu vou tirar aquela bacia. E o balde, né? E ficou assim, limpinho, ó. Limpinho assim, ó. Aí meu jardim aqui tá tudo limpo. Olha como está o céu hoje, gente. Fica nublado. E fica o sol. Agora abriu mais o sol. E assim, meninas. Aí aqui ainda não é open, menina, para não ficar só nas limpezas, né? Que eu sei que vocês gostam de plantinhas. Tá aqui meu clorofito. Esse cacto. Esse outro, que eu não sei o nome. E esse daqui também já está bem desenvolvidinho, ó. Ó, maravilhoso. Aqui tá as mães de mil, né? Que eu plantei aqui, os filhotinhos. Aí tá aqui esses que eu ganhei, meninas. Um que eu já tinha. Meu outro clorofito que eu replantei, mas não mostrei para vocês, meus amores. Que eu sempre mostro, né? Replantei ele, que ele estava bastante feinho. Aqui tá a mãe de mil, uns ambessalhos, né? Que eu tô fazendo aqui, ó. Uns mudinhos aqui do rabo de burrito. Aqui está minha linda beijinhos, né? Já colocou florzinha, meninas. Essa daqui é rosa. Para a formiguinha ser te cortar ela. Aí aqui está essa linda plantinha que eu cortei, né? Aqueles outros coisas que eu estava bastante feridinho. Aí tinha essa mudinha que eu plantei junto, que é do mesmo também, é filhotinho. Arranquei todas as folhinhas. Estava feia dessa linda... Ela tem um nome, gente, mas eu não tô lembrada agora. Mas eu chamo comigo ninguém pode, né? Mini, comigo ninguém pode. A gente conhece aqui. Ela já está nascendo bastante folhinhas, ó. Linda aqui. Aí aqui tá a palminha que eu plantei naquele dia com vocês, meus amores. Aí aqui tá a minha outra linda. Um beijinho também, gente. Ela sofreu bastante. Quais perdi a ela, meninas. Tirando essas folhinhas feias, né? Aqui as plaquinhas que eu tava fazendo pra colocar o nome das plantinhas. Eu coloquei aqui só por enquanto. Aí aqui tá essa linda... Essa linda pitaeira, né, ó. Essa daqui, ó. Não tá bonitinha porque mudinha que os povos tá pisando em cima, né? Mas essa daqui já está bastante firmezinha. Aqui tá meu lindo lírio lilás, ó. Com bastante florzinha, floridinho. E lindo assim maravilhoso, meninas, ó. Ele sempre está com aço floral, né? Daqui já murchou, tem que cortar. Está assim, meninas. Só pra não ficar só nas arrumações, né? É... Eu vim mostrar pra vocês um pouquinho das minhas plantinhas. Ó, meninas. Ficou assim o quarto das minhas princesas. Minha princesinha arrumou aqui a mesinha dela, ó. Aí aqui ficou. Liguei essas luzinhas. Pra dar um ar de aconchego, né? Essas luzes quentes. Aí ela tá aqui arrumadinha a cama. Vou ligar aqui a outra luz pra me mostrar o chão. Pra vocês, ó, meninas. Tá tudo. Ó, refletiu a imagem, né? Da luz, né? Refletindo a luz. No chão, ele é tão limpinho. Vocês viram, né? Que eu passei aqui e fechei a cortina. Está assim, menina. Ficou tudo bem limpinho. Graças a Deus. Aqui, meninas, na minha sala. Fechei a porta pra ficar melhor, né? Pra gravar pra vocês, meus amores. Aí eu coloquei, ó. Ficou lindinho, ó. Essas capinhas lá do rosa. As capinhas. Ficou tudo assim limpinho, ó. Não mostrei limpando tudo pra não ficar muito comprido o vídeo. Coloquei essas almofadinhas de coração. Que eu que fiz, meninas. E aqui, ó. Coloquei o paninho, né? E coloquei essas outras almofadinhas. Aqui na sala, ó. Na outra sala tá tudo limpinho, ó. Limpeu o quarto meu, ó. E aqui também tá limpinho, meninas. Aí tá tudo assim. Graças a Deus. Consegui, meninas, limpar. E gravar mais um vídeo aqui, né? Pra vocês. Lindo. Ficou minha sala bem arrumadinha. Varrie também essa parede, ó. Tava muito, muito poeira. Tenho que pintar, né, meninas? E é isso aí. Bom, lindonas, vim aqui finalizar esse vídeo. Pra vocês. Toda arrupiada, né? Cabelada aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenha motivado vocês aí de alguma forma, né? Cuidado o lazinho de vocês, da casinha. Daquilo que Deus deu pra você tomar conta, né? Meus amores. Às vezes a gente acha, não tem muito, né? Mas a gente tem bastante, gente. Porque tem muita gente que não tem casa. Vamos lá, né? Pra limpar, pra dizer que é sua, né? E aqui, fala a verdade, a gente tá só cuidando, né? Porque é de tudo, é de Deus, né? E tudo a gente tem que dar graças, né? Então, fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, meus amores! 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 Tchau, meus amores!